Oh meu Deus Meu Pai do Céu Alegrai nossos caminhos Ajudai-nos neste dia A nós e aos nossos filhinhos Oh meu Deus Meu Pai do Céu Alegrai nossos caminhos Ajudai-nos neste dia A nós e aos nossos filhinhos Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Pai do Céu Ajudai-nos nesta hora Ajudai as criancinhas Que foram daqui para fora Que foram daqui para fora Oh meu Deus Meu Pai do Céu Ajudai-nos nesta hora Ajudai as criancinhas Que foram daqui para fora Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Oh meu Deus Meu Pai do Céu Nossas vidas não são nada Olha a estas criancinhas Que estão abandonadas Oh meu Deus Meu Pai do Céu Nossas vidas não são nada Olha a estas criancinhas Que estão abandonadas Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Oh meu Deus Meu Pai do Céu No alto é que está Ajudai as criancinhas Que não têm pai nem mãe Oh meu Deus Meu Pai do Céu No alto é que está No alto é que está Ajudai as criancinhas Que não têm pai nem mãe Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José Quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus de Nazaré Essa mulher tão bonita É esposa de José É Jesus de Nazaré Que não dá a tendência A yüzégio de amê Que não dá a tendência É uma palavras